um vai na tocha pega a bola vai garoto vai vai ele sabe voar viu eu acho que ele tem super poderes vem tremor sai dai meu filho meu deus mamãe ai que que é ele não quer sair como é que eu faço Eu ganhei de uma inscrita esse trenó, só que a gente não sabe voar, Keké Por que a gente não sabe voar? Porque precisa de rena, eu não tenho rena Eu também, mamãe Keké, o trenó precisa de rena, certo? E eu não tenho rena Mas eu tenho Você tem? Eu tenho, você quer ver ela? Sim Aqui, mamãe, deixa eu pegar ela É essa daqui, ela é legendária Ela sabe voar? Não Mas eu posso dar a poção de voar pra ela Ai, Keké, tudo que eu quero é voar numa rena Isso, mas mamãe Oi O que que é aquilo? O que, Keké? Isso aqui É a nova tradição do Adolfo Tem até um fusquinha Ai, que bonitinho Ele é roxo da minha cor favorita com flores Keké, ele é tão pequenininho Que fofinho Olha, se eu comprasse um desse, eu não precisaria andar de trenó, né? Porque a gente nem tá no Natal, né, Keké? O que é que olha o tono de flor que tem aqui? Uau, mamãe Tem aqui na bicicletinha um dente de leão Ah, dente de leão? Não, sai, Keké Vem, Keké, o leão tá aí Mamãe, é o dente de leão Vai então Se o dente tá aí, o leão também tá, minha filha Mamãe, é o nome da flor Ah, tá Ah, agora eu entendi Essa daqui? Não, mamãe É essa daqui Então, minha filha Você soprou ela Porque só tá as galinhas dela ali vazias, minha filha Não pode soprar Olha, tem até um chucadinho Que bonitinho, Keké Tem um frisbee para pet, mamãe Gente, olha esse carrinho aqui, Keké Pra gente levar nossos pets Uau, que bonitinho As nossas abelhinhas que vão amar, Keké Uau, vamos colocar elas Então vamos fazer o seguinte? Vamos mudar a primeira poção de voar pra sua Ana Olha que furtinha Vamos mudar a primeira poção de voar e depois a gente volta aqui? Bora Então bora lá, Keké Uhul De que que a gente vai? De Keké Vete Vamos de Keké Vete? Vamos de Keké Vete Já que o Trekeke não anda, ele tá lá parado lá no céu, gente Quem não viu o vídeo do Keké... Do Trekeke Quem não viu o vídeo do Trekeke Eu vou deixar aqui em cima nos cards pra vocês conferirem Você então, mamãe? Sim Então bora lá É pior do que a sua mãe, minha filha É pra cá Mamãe, você tem seguro de vida? Não Pelo amor de Deus, minha vida é valiosa, minha filha Tá bom, vou tentar Vou ter que ter a música aqui, ó Aê, você vai estar tão perto assim? Sim Se eu soubesse, eu não tinha arriscado minha vida, não, mãe Qual que é mesmo, Keké? Essa aqui de asa Ah, é? Você vai comprar? Ah, é só eu que tenho dinheiro Eu tenho que comprar e te dar, tá bom? Tá bom Tô comprando aqui Tô ansiosa, tô ansiosa, tô ansiosa Pronto, Keké Ai, me dá, me dá, me dá Eu vou tomar e vou sair voando, o que você acha? Não Será que eu consigo tomar? Acho que não, mamãe Então tá, então eu vou te dar Deixa eu pegar aqui, tô ansiosa E pessoal, eu só tenho um pouquinho de comida Você tem um ojo de básico, Keké? Eu tenho Eu tenho Pelo amor de Deus, eu vou andar te comer o chocolate Agora eu vou alimentar Ai, meu Deus Vamos ver, galera Bora ver Ai, que bonitinha Que ela vai ficar voando, Keké Meu Deus Ah Cadê? Que que ela não tem asa? Que legal Eu tô voando numa Hena de verdade Que que? Mas era pra ter Ah, que que ela não teve asa Sabe por quê? Por quê? Porque Hena voa, gente É Não me diga Ai, que linda que ela ficou Super, mamãe Peraí, Keké O quê? Vou transformar em bebê Tá bom, você não tá em cima de mim, né, espertinha? Isso, agora vem aqui, perto de mim Não vai pra cair não, minha filha Vem lá Vamos lá, Keké Vamos dominar o mundo Vamos lá pra fora Bora Ai, ela podia ficar brilhante assim, né? Uau Ai, em cima na ponta do castelo, Keké Uau, vamos lá? Vamos Eu acredito que eu posso voar Eu acredito que eu posso voar Que horror Uau A gente veio muito alto Olha isso, galera Aqui desceu Ai, gente, tá na bolinha Olha isso, dá pra ver todo o mapa do Adopt Me, Keké Acho que é o ponto mais alto, hein Já sei, pega um balão agora Isso, mamãe Boa, boa, boa Pega aqui um balão, pega esse aqui mesmo Pula, Keké Uhul Já sei, pega aquele negócio Não, não, não Pega aquele negócio que gira, Keké Esse aqui? Isso Bora Uhul A gente tá muito alto Cadê a reina? Sumiu Ela sumiu Ela tá lá embaixo, tadinha Ali, olha Então agora, tira o negócio pra nós cair, Keké Uhul A gente caiu na bola Mãe, a gente não caiu na bola, não Olha aqui A reina salvou a gente, Keké A reina é a nossa salvadora Meu Deus, então Todo mundo morreu Acabou Então, pessoal A gente veio até aqui agora pra gente fazer as nossas compras, né, Keké? É Da nova atualização E a gente colocou as nossas abelhinhas E a abelhinha da mamãe tá pequenininha Que bonitinha Deixa eu pegar ela Que bonitinha Oh, meu Deus Olha isso, pessoal Que fofa A minha tá grandona Keké Elas vão se esbaldar nesses néctares aqui, hein, Keké? Meu Deus É verdade, mamãe Então tá Por qual que a gente vai começar? Vamos deixar o fusquinho por último? Vai embora, mamãe Então tá O primeiro item que a Keké vai comprar vai ser O dente de leão Comprar O que será que ele faz? Ué, Keké Cadê agora? Até os negocinhos sumiram? Os palitinhos? Meu Deus do céu Não, isso aqui tem que vir com palitinhos Os galinhos Amei, tá, dona Dó Dó Pinto Amei, viu? Keké, mas é porque o céu tá bugado Meu Deus Eu tô bugado Agora que ela faleceu Que legal Ah, é tipo aquele brinquedo seu, Keké? Só que ele tem forma de dente de leão, que legal Ai, que chique E agora adivinha Esse carrinho aqui é maravilhoso, né? Você vai comprar o carrinho? Eu vou Um, dois, três e... Comprei, mamãe Ai, que bonitinho Ai, meu Deus Eu já ouvi isso Ai, meu Deus Que fofa Super Adorei Agora Tu vai comprar o cusquinho? Então tá, Keké Agora eu vou comprar esses daqui que você não comprou Tá bom Então pode comprar, mamãe Eu vou comprar o chocalho É chocalho esse? Acho que é um chocalho É um chocalho? É um chocalho Mas eu pensei que era pro pet É pra mim É pra você, mamãe Olha isso, Keké Deixa eu ver Que bonitinho Ai, tá muito fofo É, é fofo Vai Aham Agora, pessoal O que a gente esqueceu aqui do monociclo? Aham, mamãe Eu tinha mostrado ele Tá Eu vou comprar ele Pronto Comprei Comprei ou não comprei, galera? É, ele vai estar no seu inventário agora, mamãe Pronto Olha isso Uau, mamãe Que legal Gente, é uma florzinha Tá andando em cima de uma flor, Keké Ah Meu Deus Eu não sei andar disso, não Acho que você é muito fechada Com essa florzinha, mamãe Meu Deus Tá doida da minha abelha Tá até com medo, Keké Agora Chegou a hora Não, Keké Eu vou comprar mais uma Peraí Ah, é não, mamãe A gente não comprou o frisbee Vou pegar Vou comprar pra minha abelhinha Isso Aqui, ó Vamos ver ela pegando, ó Três Dois Um E Já Olha lá Que que ela foi voando Que fofa Ela foi folhinho Acho que não, né Acho que não, mamãe Traz a abelhinha Olha, Keké Cadê? Ela tá presa Ela não conseguiu pegar Acho que é muito grande pra ela Pega aqui, minha filha Não, Keké Ela não pegou Ah, tadinha dela Tá, eu vou tentar de novo Peraí, hein Tá bom, mamãe Então joga Joga Três, dois, um E pega Vamos ver se ela vai conseguir pegar Ah, agora ela conseguiu Agora pegou Ai, que lindo o frisbee Olha só que lindo Que que é Super lindo Mamãe E a azul da sua cor preferida E roxo Azul e roxo, gente Que legal Aham As abelhinhas vão fazer assim Então vamos lá Agora, gente O mais esperado de todos Pra gente Dar umas voltas Aqui nesse Adopt Me Bora lá, mamãe Um Dois Três E já E já Olha só Olha que lindo Olha que lindo Vamos dar uma volta No Adopt Me Bora, mamãe Fusca Que 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 é Aham Mamãe E se ela pensar Que esse carro aqui é uma flor É Aí vai ficar cheio de mel Que 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 Nossa, verdade Vai até lamber Que viagem é essa, véi Que que que, você já tá aí Já tô, mamãe Ixi, que 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 Meu carro esquentou Vou ter que jogar uma água nele Por que esquentou? Ih, eu andei demais Vem aqui, que 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 Uhul Vou dar uma volta Vou dar uma volta Dê uma volta, mamãe Mas já? Eu já Que isso, tá muito rápida Tô muito rápida, minha gente Tô da flecha Aqui, que que Já sei, mamãe O motor esquentou Eu tenho que jogar ele na água Ah, não, mamãe Sabel Não tem prédio Eu não tenho que sair, que 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 Socorro Vem, que que Sai do Fusca Cadê a Zabelinha, meu Deus Ela tá afogando Salva a Zabelinha A mel, eu sou o mel Peguei a mel, mamãe Ai, minha filha, vem Também salva aí minha bichinha aqui Tadinha Ela não sabe nadar, não Ela só sabe voar, que que é É Que judiação As asinhas dela Tão toda molhada agora Que que é do céu O que que nós fez com o nosso carro Meu Deus do céu Meu Deus do céu A gente acabou de comprar Eles estão ali debaixo d'água Gente, é um desastre mesmo, né Pessoal Nós queríamos agradecer Aos 100 mil inscritos, né mamãe Sim A gente nem acredita que a gente chegou Até aqui, né Keké Isso Muito obrigada a cada um de vocês A gente ficou muito feliz, pessoal Isso Muito feliz mesmo Era um sonho nosso É E vocês realizaram Um beijo no coração de cada um de vocês Um beijo Então só foi isso E se vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever E deixar o seu Like Keké E se vocês no próximo vídeo Tchau, tchau Beijinhos Mamãe Mamãe Olha onde está a minha fusca Meu Deus Ele está afogado Tchau 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 Tchau